As coisas mais absurdas que os americanos me perguntaram sobre o Brasil A Copa deu abertura para que o Brasil possa mostrar outras coisas Graças aos influenciadores e muitos outros gringos que foram pro Brasil Veram o que realmente tem lá no Brasil A gente conheceu mais sobre o Brasil Bora lá ver o vídeo da Gabriela Leme O link ao final do vídeo que a gente tá vendo tá aqui na descrição Oi gente, e como vocês estão? Antes de começar o vídeo de hoje Eu preciso primeiro falar que sim, eu entendo que cada um tem a sua cultura Eu entendo que tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos Ou diferencia de um lugar para o outro E diferencia de pessoas para pessoas E depende do lugar que você tá Por exemplo, tudo que eu vou falar aqui, como eu sempre falo Eu tô me baseando na onde eu fiquei Pra onde eu fui Nos lugares que eu visitei, as pessoas que eu conversei Pode ser em lugares que não são assim Mas pelo geral que eu ouço Que eu vejo as pessoas falando E que todo mundo conversa comigo é a mesma coisa Mas enfim, eu respeito que é a nossa cultura Que é a cultura deles E eu respeito que a nossa cultura é bem diferente da deles A deles é diferente da nossa E que cada um tem seu jeito E é isso, é aquele clichê Agora sim eu posso começar o vídeo de hoje Aqui eu já queria explicar antes que vem a gente criticar, né? Mas tudo bem Sempre vai ter gente que criticar Eu vou me contar pra vocês Era muito comum fazendo cenários assim Antigamente no YouTube Vídeo antigo, de 2017 Isso é algumas coisas... Dá nostalgia até vendo esse quê? Diferentes, estranhas ou engraçadas Que os americanos já me perguntaram E que tipo... Eu conheci gente de outros países E nenhum deles fizeram perguntas assim Sabe? Tipo perguntas ou comentários Estranhos Igual os americanos já me fizeram Tudo bem Que é aquela coisa de cultura Mas eu acho tipo engraçado Pra mim foi tipo engraçado e triste ao mesmo tempo Se a pessoa não sabe o mínimo, né? De um outro país Já é assim... É que eles têm essa cultura mesmo Sabe gente? O que eu percebi é que Eles estudam muito menos que a gente Mesmo assim... Estudam muito menos que a gente O interesse deles A desculpa deles O que a gente mais falava era assim Pra que a gente já mora no melhor país do mundo Pra que eu preciso saber dos outros? Tipo... Não é assim que funciona, sabe gente? É o básico, pelo menos Mas enfim... E vamos comentar Muitas das vezes A ignorância dos norte-americanos Vem a partir desse princípio Eu já tô no melhor país Onde todo mundo gostaria de estar Pra que eu vou saber outros países? Entendeu? Se eu não estiver no estado da América Se eu sair dos estados da América Que é bom Quero dizer que todo o resto é bosta Eles se baseiam nesse princípio E acaba surgindo uma ignorância É só A primeira coisa que todo mundo já sabe É que eles sempre acham que a gente fala espanhol Tá, até isso Vamos meio que concordar, sabe? Porque a maioria Todos os países da América Latina Da América do Sul Falam espanhol Então, né? Só tem a gente aqui falando português Tudo bem Até aí vai um errinho ou outro Tudo bem Mas aí, gente Me perguntar se a gente falava Eu falava francês Aí eu fiquei tipo Oi? Me perguntaram assim Vocês falam francês ou inglês? Aí eu falei Português? Mas outra pessoa também chegou E pra mim Chegou pra mim e falou assim Que tipo de inglês você fala? Eu fiquei Como assim? Que tipo de inglês? Eu achava que eles estavam falando Sei lá O inglês que eu aprendi E tudo mais Aí eles Não, no Brasil Os brasileiros falam Que tipo de inglês? Eu falei Gente, gente Eu não falo inglês A gente fala português Nossa, sério? É aquela língua lá Que é igual ao espanhol, né? Eu falei Ah, é parecido com o espanhol E tal Aí eles Ah Legal Acha que era só em português Eu falei Não Brasil também Mas enfim Isso daí foi o básico, gente É sério As coisas que eu vou contar aqui É real Pra mim, assim Parece que a pessoa tá forçando O sarro Mas não As pessoas estavam falando isso Ou me perguntando seriamente E eu fiquei tipo Hum Ok, né? Outro dia me perguntaram Se o Brasil ficava na Europa Em que lugar da Europa Eu falei Na América Aí eles Como assim? A América é o meu país Aí eu falei Não A América é o continente O continente americano Tem Prazer Na América do Norte A América Central É a América do Sul E eles Ah, não Nada a ver Que a América é mais o nosso país Eu falei Não, não é A América do Sul É o Brasil Eles acabaram se apostando Do nome do continente É que nem a África do Sul Acabaram se apostando Do continente, meu Não, não E tal Aí eles Achavam que era na Europa Eu fiquei Ah, não Eu fiquei Tá bom Esse desgraçado Não achou que fosse na África Gente Como assim a Europa, cara? Tem Isso daí tipo É um absurdo Sabe? Nada a ver Nada a ver Europa com o Brasil Mas A outra vez Ó Essa foi a mais absurda Que eu já ouvi Na minha vida inteira E mais do que outros vídeos Que eu já vi as pessoas fazendo Sobre esse assunto Ninguém nunca chegou a esse ponto De falar o que essa menina falou Sabe eu Um belo dia Na minha aula de francês E tinha essa menina Que ela era muito A minha amiga Mas tipo Ela pode estar comigo De nada Vai lá saber porquê, né? Mas ela chegou pra mim E a gente já tava meio assim Sabe? Não falando muito e tal Eu lembro que Uma outra menina Na nossa sala Tava estudando sobre o Brasil Na aula de geografia Daí ela ia ter uma prova E eu tava tipo Falando as coisas básicas pra ela Olhando no negócio Falei Ah, você precisa saber isso Então o Brasil é isso e aquilo O Brasil tem isso e aquilo Aí eu cheguei Uma hora E eu falei assim O Brasil tem 26 estados E eu falei O Brasil é um dos maiores países Mesmo tendo menos estados Do que os Estados Unidos E tudo mais Aí essa menina virou pra mim Se interrompeu na conversa Que eu nem tava falando com ela Chegou e falou O Brasil tem o quê? Aí eu falei 26 países Daí ela Primeiramente O Brasil nem tem estado O Brasil tem democracias Gente Na hora que ela falou isso Eu juro que eu fiquei assim Mano O que você tá falando? Eu falei O quê? O quê? Aí ela O único país que tem estados É a América Aí eu falei Mano O quê? O único país País Que tem estados É a América Ok Eu falei Mano O que você tá falando? Eu moro lá Eu sei o que é ela Se fosse Se tivesse estados no Brasil Seria Estados Unidos do Brasil Mas Olha eu aqui E no Brasil 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 Na outra hora Num período da história Já se chamou Estados Unidos do Brasil Quando os estados começaram Se unindo Pra se tornar Um único país Entendeu? Já era Estados Unidos do Brasil Se o nome pegasse Mas não é Agora o meu país Se chama Estados Unidos Da América Porque é o único país Que tem estados Na América Aí eu falei Mas espera Ela acabou de falar Que o país É a América Agora tá falando Que os estados unidos É o único país Que tem estados Da América O que sua menina Tá falando? Eu falei Gata Eu sei onde eu moro Eu conheço meu país E eu sei que o Brasil Não se chama Estados Unidos do Brasil Mas o Brasil tem estados Entendeu? Eu tenho 26 estados Eu moro em São Paulo E a gente Ela começou a discutir Parou a aula E tava todo mundo Prestando atenção A gente discutindo Eu falei Não Isso aí eu não vou deixar passar Gente Que absurdo E quem fala Que porque Esse é o tempo Levar desaforo pra casa Que é o único lugar Que tem estados Eu fiquei Mano O que você tá falando Gata Cala a boca Cala a boca É sério Aquele dia eu fiquei tipo Olha depois dessa Eu desisto Tudo bom Um beijo Tchau Mano Depois disso Todos os meus amigos Que também tinha aquela aula Começava a zoar Quando eu estava no grupinho Falava Ah vamos não sei Que lugar tal dia Aí eu falava Ah vamos Daí eles Ah não Você não faz parte De um país Que tem estados Então você não pode ir Desculpa Eu falava Ah pô Beleza É malvão A gente Dessas coisas Mas aqui foi tipo Muito nada a ver Cara Muito nada a ver Muito nada a ver E sem contar Mas Essa foi a pior história Agora vamos voltar Para as normais As perguntas de sempre Né Que é aquelas comuns Ah vocês tem Walmart Ah sim Temos Vocês tem McDonald's Temos Agora eles perguntam Se a gente tem carro Aqui no Brasil Eu fiquei Caramba Muita ignorância Ué Não é só nos Estados Unidos Que tem eles Ah só porque era Porque é o país Mais moderno do mundo Eu fiquei Gata Não 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 E eles tipo Teimam muito Sabe Ah é Tem mais uma coisa Tem mais uma coisa Sobre americanos Gente Gente eu juro por Deus Que tinha juniors Na minha escola Que falou Que descobriram Naquele ano Tipo Nesse ano Que o nome do país Não era América Que era Estados Unidos Estados Unidos Eu juro Gente Pouso de 16 anos Falando isso Eu fiquei tipo De boca aberta Eu falei Se a pessoa não sabe Nem o nome do seu país Gente O que essa pessoa Tá fazendo no mundo Sabe Nada a ver E eles falavam É porque tipo Todo mundo chama a gente De americanas Eu sou americana Então Nosso país Automaticamente chama América Não gente Aí eu falei Gente eu também sou americana Sabia Nós Quando eu comentava isso Eu tava tipo Na beira de ser Linchada naquela escola Porque ninguém aceitava Quando eu falava Que eu era americana E eles falavam Não Você nasceu na América Eu falei Gata Nasci na América do Sul Aí quando alguém sabia Que tinha nascido na América do Sul Eles falavam Não Americanos são as pessoas Que nascem nos Estados Unidos Eu falava Não gente Americanos é Desde o norte até o sul Gata Aí eles ficavam Não Que não sei o que Que não pode ser Porque é o meu país Que é a América E aquela toda baboseira De América Estados Unidos Não existe Não existe Estados Unidos Gente Nem fala Nem fala Nem chega a falar Ah que legal Tá aqui no US Não É que legal Tá aqui na América E é tipo Agora que eu voltei pro Brasil É muito estranho Falar Nossa quando eu tava na América Não falo isso Sabe Porque é tipo Num país par É muito estranho Mas quando eu tava lá E mesmo para nós angolanos Falar Chamar só Os Estados Unidos da América De América É um pouco estranho A gente chama mesmo Estados Unidos da América Sem controvérsia Só que às vezes a gente se atrapalha Esquecemos Que O Brasil fica na América O brasileiro é americano Entendeu Às vezes a gente esquece A gente só Porque o Brasil é tão continental Que Entendeu Falava E que E que Sabe Todo mundo sabe Vocês que é adultos Sem saber como a gente é Mas adultos falando isso Gato Não dá Por que eu tô falando gato E gata hoje Não sei Enfim Sem condições Mas o que eu posso fazer Não posso fazer nada Eles Quando eu falava Você sai do Brasil Aí eu falava Sim Aí eu achava que a gente ia falar Rio de Janeiro E eles falavam Não Amazonas Aí eles Ah tá Aí que achava que o Brasil Era tipo só isso Eu falava Não Você nunca nem ouviu falar De Rio de Janeiro São Paulo Eles Ah não É onde tem o Cristian Dentor Né Aí eu falei É Então como você nunca tinha ouvido falar Ele Ah é verdade Lembrei agora Ah tá bom Legal Mas então São Paulo Onde eu moro Aí eles Ah tá Nunca ouviu falar Eu falei Ah tá bom Beleza E eles também me perguntavam Se aqui Os animais andavam no meio da rua Tipo Se a gente tinha Estrada Sabe Pra dirigir Os nossos carros E se nas estradas Passavam os animais Tipo Macaco Tudo mais Eu juro gente Que me falaram isso Os russos também tem essa dúvida Sobre o Brasil Tipo Não Mas o que mais acontecia mesmo É que Essa história De eles não saberem Que língua a gente fala E não saber Tipo O mínimo Saber onde fica o Brasil E é umas coisas Tipo É chato Sabe É muito chato Porque tipo Eu não tô falando que você é obrigado Se você é de outro país É obrigado a saber Sobre todos os países Mas sabe Se alguém tipo Da Espanha Eu fiz meus amigos Espanhóis Eu sabia coisa básica Onde que é a Espanha Eu sabia onde que é a França Eu sei onde que é Os outros sabe E esses são tipos de ignorância Que você tem que guardar Para o teu país Sabe Tipo os Estados Unidos Da América Os homens de lá Os homens não Os jovens de lá Os cidadãos de lá Essa ignorância deles Devem guardar mesmo Para eles lá Não podem ver Com esse tipo de ignorância Por exemplo No Brasil Na África Entendeu Antes de vir Ler um livro Ler um artigo Pequeno No YouTube Porra Vê um vídeo No YouTube Vê um Ouve um podcast Pronto Pronto E tipo Mesmo que o país deles Sejam Estados Unidos Não faz com que Você não precisa saber De outros lugares Entendeu Então tipo Isso me deixava muito puta Da vida Mas eu ficava Gente eu vou controlar Minha boca Porque eu estou aqui Entendeu Então eu não quero Ficar num clima chato Mas a única vez Que eu fiquei brigando Com a menina Foi essa vez Que ela falou dos Estados Se não é Estados Unidos Do Brasil Então né Então Aí eu fiquei meio assim Ah eu Não vou conseguir Não vou Simplesmente Não vou conseguir Ficar quieta Com essa menina Falando merda Agora quando o povo falava Ah você fala espanhol Eu falava Não Português Sabe Já era uma coisa Tipo Eu já estava acostumada Mas essa daí Do Estado Foi tipo A beira Você que ainda vai viajar No dia que você for Já tenha Em mente Que sempre vai ter Alguém Que vai chegar pra você Ah Brasil Onde fica Ou Brasil Fala espanhol né Ou francês no caso Nunca tinha ouvido Alguém pensar Eu não sabia Nem que alguém Pedia pensar Que o Brasil Falava francês Mas tudo bem Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Da minha história E tem gente Que quer falar espanhol No Brasil Tem muita gente Eu já vi Diversos inscritos Aqui nos meus vídeos Falarem Que seria bem melhor Se o Brasil falasse espanhol Olha Os norte-americanos Acham que vocês Falam espanhol E reforçando aqui Não troram o Brasil Já se chamou Estados Unidos do Brasil Se esse nome pegasse Meu pai do céu Inscreva no canal Ative o sino Da identificação Nós vemos aqui O vídeo da Gabriela Leme O link original O vídeo está aqui Na descrição O que você achou Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Obrigado